Alisson Fortunato, o canarinho. Já fez programa ontem, inaugurando aqui os estúdios da Rádio Progresso FM, 103.5. Ficou belíssimo, viu? Parabéns a toda a equipe da Progresso que caprichou aqui nos estúdios. É muito bom ter esse contato diário com o torcedor do Mar do Sertão que está aí. Isso, está tudo bonito, está perfeito. A Progresso está um show. E aí, garoto, uma expectativa para esse jogo entre Sousa e América, onde o Sousa, digamos assim, tem a tranquilidade de poder ir para Natal sem a obrigação de vencer, porque eu acho que é um confronto direto. Eu não descartei o América ainda da luta pela classificação. É um confronto direto. E o Sousa, como tem uma pontuação superior ao América, o Sousa pode ter essa tranquilidade aí de trabalhar com o que ele já conquistou ao seu favor e ter a paciência e a calma suficiente para enfrentar o América e quem sabe sair lá de Natal com um pontinho. Joga essa responsabilidade para cima do América, vai explorar os contra-golpes e quem sabe aí pensar até sonhar com a vitória. Mas eu acho que o Sousa precisa ser inteligente e entender que um ponto trazido lá de Natal é de fundamental importância para a classificação do Dino nesse certame aí da Série D. Música 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 Obrigado.